Tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma música do Vitor Klee que se chama O Sol, com uma versão simplificada, muito fácil de tocar, com apenas 4 acordes. Vamos lá! Primeiro acorde. O acorde é de Mi menor. Vai aparecer aqui em cima. Há duas maneiras de ser feito o acorde. Com o dedo indicador, com o dedo médio, ou com o dedo médio ou dedo anelar. Ok? Próximo acorde. Lá menor. Próximo acorde. Dó maior. Próximo acorde. Ré maior. O ritmo da música é o Sol. Vou começar com o acorde de Mi menor. Vou tocar apenas para baixo, com a seguinte palhetada. Mais uma vez. Aí eu vou mudar. Vou para o Lá menor. Mais uma vez. Ok? Um pouquinho mais rápido. Acorde de Mi menor e Lá menor. Essa é a introdução. Eu vou tocar duas vezes. Vamos tocar a primeira parte da música. Mi menor e Lá menor. Segunda parte da música. Dó, Lá menor, Mi menor e Ré. Ok? Um, dois, três. Introdução e primeira parte. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Só você me faz sorrir. Vamos cantar e tocar agora o pré-refrão e o refrão. Quando você vem, fica bem mais tranquilo. Tranquilo, vou tranquilo. Que assim se não esquece e me ilumina. É o meu abrigo, meu abrigo. Quem foi, vai, vai. Quem foi, vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Quem foi, vai, vai. Quem foi, vai, vai. Olá, pessoal. Agora é só treinar os acordes, o ritmo e praticar. E bons estudos. Até mais. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti